Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Gerson Simões Monteiro. Nasceu em 29 de julho de 1936, no Rio de Janeiro. Desencarnou em 7 de dezembro de 2016, no Rio de Janeiro. Gerson conheceu o Espiritismo na juventude, quando participava da mocidade espírita Dias da Cruz, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Coordenou o Grupo Espírita Maria de Nazaré, no Hospital Santa Maria, que atende aos portadores de tuberculose e outras doenças infecciosas, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Iniciou suas atividades no campo da divulgação do Espiritismo, proferindo palestras, que se somaram a outras centenas de palestras nos Centros Espíritas do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras. Em 1962, ingressou no Departamento de Assistência ao Presidiário da Instituição Espírita Cooperadoras do Bem, colaborando até 1985 como expositor de doutrina espírita da Escola A Caminho da Redenção. Em 1974, em razão de doença coronariana, fez tratamento nas sessões de materialização para assistência aos enfermos do Grupo Espírita Dias da Cruz, em Caratinga, Minas Gerais. Ficou curado e, em 1984, assumiu o cargo de vice-presidente do Grupo por indicação do médium Chico Xavier, do qual era grande amigo e, nessa condição, passou a dirigir as reuniões de materialização para assistência aos enfermos, até o final de 1993. De 1984 a 2003, presidiu a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, o UZERJ, atual Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ. Participou de diversos programas de TV desde 1973. Esteve presente, no período de 1998 a 2004, no programa ecumênico da TV Globo, de abertura diária da programação em rede nacional, a convite do presidente da Federação Espírita Brasileira. Em 1995, participou do primeiro Congresso Mundial Espírita, promovido pelo Conselho Espírita Internacional e realizado pela FEB. No ano de 1998, participou do segundo Congresso Mundial Espírita, promovido desta vez pela Federação Espírita Portuguesa, em Lisboa, Portugal, onde apresentou o trabalho A Instituição Espírita no Terceiro Milênio. Em 1999, fez parte do primeiro Congresso Espírita Brasileiro, como expositor do seminário O Movimento Espírita Brasileiro. Foi diretor da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, Fun Tarso, operadora da Rádio Rio de Janeiro desde 1989, na qual apresentava os programas Debate na Rio e Respondendo aos Ouvintes, participando também de outros programas. Trabalhou como relator dos documentos Orientação ao Centro Espírita e Manual de Administração das Instituições Espíritas, publicados pela UCERJ. Na UCERJ, coordenou as ações decisivas para o processo de fusão entre as instituições dos antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Gerson Monteiro foi articulista de jornais e revistas desde 1978. Assinava aos domingos a coluna espírita do blog do jornal Extra. Foi autor de 14 livros editados, cujos direitos autorais transferiu para instituições beneficentes. Profissionalmente, Gerson era formado em Economia, tendo trabalhado no Ministério da Educação e no Banco Nacional de Habitação. Foi também professor da Faculdade de Economia da Escola Superior de Administração e Finanças. Amigo de todas as horas, irmão dedicado aos necessitados, nunca poupou esforços no campo da caridade. Por tudo isso, pela sua vida, Gerson Simões Monteiro está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira Gerson Simões Monteiro 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 Gerson Simões Monteiro